So, it's a game, I'm not gonna play But baby, you should do whatever you need to erase me So, it's just a game, you think I'm gon' play But baby, you should do whatever you need to erase me Baby, oh, oh, baby Vazia, sem família e ninguém Que me amou, palavras e mentiras vazias Me acabaram, meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém Que me amou, palavras e mentiras vazias Me acabaram, meus sonhos desmoronaram Papai, mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O de esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal, eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos, não enxergam seus erros Igual bonequinhos, quem que é verdadeiro? Eu não sei, ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos me coronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Teus sonhos me coronaram Esse beat tá avançado, CD tá embaçado Já joguei esse placo porque minha gazinha é o brabo Eu entrei pra cá de suqueia Se avistar e ia de ferro vão ter meia Quando ver de perto o artido se assoreia Te manipulando pra te ver sofrer Faço por prazeria Fiz um cabuloso, tenho um arsenal inteiro Armadilhas e um veneno e já tô pronto pra usar Um exército tenebroso, controlado pelos dedos Sem marionete, monta e não tem como escapar Não aguento desafio e se tu vir pagar de louco Meus pais te dão a favor e sorrir, vem controlar Agatilhas e nervoso, já diga de novo a moço Que bate, bate, desibou pra te manipular Eu perdi meus pais e vão vivir com a solidão E minha avó me ensinou a arte da marionete Um abraço que foi pra mim, a única visão Mas eu já tava destinada, um dia me torna best Assim crescer, senti nenhum sentimento Temos sonho, moldei o meu próprio corpo pra me tornar a minha arte Sobre o lado humano, só me resta o coração Mas o real objetivo é essa imortalidade Marionetista que chega na pista, só pra que fazer seu marion É isso, nega a cura e tu tá na minha avisa E vai prova da minha manipulação Roda, fiz de tecla saindo da mão Marionete, mano, na minha contenção Eu matei o KZK do vizinho no didático Seja trombo no combate, seria humilhação É o Sassuri da areia vermelha, já chega de falar sobre sorrilhão Ele sabe bem que seu lado é sua aldeia, talvez nem sou eu cago e tenho salvação Sassuri ameja o topo, ele cria um fantós de novo E não vai ter nada que impeça, sua sorte vira azar Melhor não brincar com fogo, me aperte bem, mas que estouro Deitado pode ser crime, só precisa aceitar Daí Kanguru não leve a mão, yeah O Kruva só lhe manda, tem o poder que eu pensei E a formiga negra tá em bodem de alho, yeah Sabe que esses cara sou eu mesmo que eu queria Como você deseja ser meu rival, yeah Se foi, começamos com esses bonecos, eu moldei E essa cauda do hero que é bem letal, yeah Morrendo o fim foi bem como eu imaginei Só uma picada, eu vou falar pra tu A cauda tá envenenada O carrinho nas ilades, sabe Kanguru Suas horas tão contadas Já trova pra deitar e faz o justiço Acabamos com esses cara Terceiro pra vale, quando viu ninjo Toma mojinho do cara Eu não ligo pra nada A solidão me devasta e eu me sinto como um boneco sem graça Fazer somente uma classe com risco e rende sem vida e sem alma Pode atestar de Marquinhos e vai conhecer um pouco da minha caminhada Antes da minha morte eu encho minha voz de poça Quando tento passar sem volta pergaminho Experiente por dentro, mas pôvora novinho Essa cona vai ter medo de mim Me chamar desse jeito, respeito e vim Vem pro fico de joelho e implora um pouquinho Jogo era no meu dedo e diz que eu sou ruim Traz aquele irmão do nego e me chamar no guenim Faz a sensação Eu entrei pra cá de suqueia Se a pistareia de ferro vão temeia Quando vem de perto o artido sasoreia Te manipulando pra te ver sofrer Passo por prazeria Um artesão cabuloso Tenho um arsenal inteiro Armadilhas e um veneno Já to pronto pra usar Um exército tenebroso Controlado pelos dedos Sem marionete monto não tem como escapar Não aguento desafor E se tu vir pagar de louco Meus partidos não a favor Isso revivir contra ela Acateço quem é nervoso E já diga de novo a moço Que vai te fazer de boco pra te manipular